Então, senhoras e senhores, para Tony Carreira comprovar que mudou de opinião, vamos recorrer à artilharia pesada. A minha próxima convidada transforma tudo o que toca em iguarias dignas de deuses. Pedimos-lhe que fizesse o mesmo com o feijão verde. O vosso aplauso para a chefe Justa Nobre! Justinha louca! Vamos só empurrar o carrinho mais para aqui. Justa foi uma querida, aceitou fazer-te quatro receitas com feijão verde para que mudasses realmente a opinião. Justa, o que é que nos preparou? Não vai dar cabo da minha reputação como cozinheira. Ah, pois é. Pois é. Pois é. Não, eu consigo comer. Não, mas vais gostar. Não, eu quero é que se licie. Então vá, Justa, o que é que temos aqui? Passa, vou experimentar esta. Tem aqui a talher. E este é o quê? Queres que se calhar passar por aqui? Experimenta primeiro. Receita com molho, sem molho? É. Não, sem molho. Sem molho. Sem molho. Vá lá. Está frio. É o quê? A Justa já vai dizer o quê? Não. Foi difícil? Não, eu consigo comer-me. Sim, não, não. Não, mas depois gostar. Mas sobe bem, gostou. Adoro. É sério, é o quê? É muito simpático. Não faço ideia, estou a mastigar sem pensar. É um croquete de feijão verde com coco. Vou-te provar também. Claro, está aí, está aí. Agora temos aqui, eu vou cortar. O que é que isto tem? Tem coco, não é? Tem coco. Tem coco. Agora temos aqui uma bola de berlim. Não gosto. Não gostaste daquilo? Não gosto da mistura do coco. Não gosto muito do coco. Vocês vão ver, está a estragar tudo. Experimente aí se faz sabor, uma bola de berlim. Olha que está ali o senhor nome também. Com arroz e coco. Dizes muito mal disto. O que é que tem isto? Há-me de bola de berlim. Arroz. Mas tem o quê? Arroz. Feijão verde. Arroz e feijão verde. Eu vou provar também. O feijão verde faz bem. Então tem que comer. Experimente com um bocadinho deste molho. Já chega, deixa estar. Está bom. Não, já havia que não me safam. E tu vai adorar. Agora só o sabor. Tens o paladro todo variado. Agora só o sabor. Experimenta esta. Essa boca só serve para cantar. Eu acho que este é mais fácil. Tem cogumelos, não é? Tem. E vinho? E alheira. E alheira. E alheira. Pode ser que alheira já safe isto? Eu acho que um bocadinho de vinho vai agora. Vinho aqui, branco ou tinto? É o que quiser. Temos branco e temos tinto. Tinto, tinto, tinto. Ainda por cima é o vinho da minha... Isto é bom. É o vinho da justa, não é? É o vinho da justa. Ou ninhos. É bom, não é? Origem. Isto é com os grandes, não é? Ah, ainda temos outro. Ainda falta outro, Toninho. Por causa da mistura do cogumelos com alheira. Pronto. Pelo menos já consegui. Então um já gostaste. Um já gostaste. Falta só ali o último. Não, mas o sabor da alheira é tão forte que abafa o... Sim. Agora experimenta este peixinho da horta, faz sabor. Vá, o peixinho da horta. É para não. Sim. Com maior é de coentros. Tony, 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 Tony. Maior é de coentros. Tony, 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 Tony. Diz-me que é ótimo. O molho é top. É de feijão verde, o molho? É. Não é de coentros. Mas está aqui o peixinho da horta. O peixinho da horta é de feijão verde. O molho é também bom. O molho é de coentros. E podemos provar tudo isto. Então, se não tiver mais nada para comer, se tiver uns peixinhos da horta com uma maior é de coentros, já me passa fora. Já, já, já. Espetacular, não é? Eu gostei muito disto, sinceramente. Gostaste? Gostei muito. Então, Justa, podemos provar tudo isto num Spazio Bondi. Podemos. Podemos. É o restaurante Justa Nobre. Portanto, passem por lá. Isto é tudo muito bom aspecto, mas pronto. Infelizmente eu tenho este problema com o feijão verde. Mas gostaste daquele, não gostaste? Gostei, gostei. Então dá-me só um bocadinho, já vem. O Tony já gosta de feijão verde! O que é que vais se agora estou bem feijão verdinho? Muito obrigado. Muito prazer. Passarei por lá, hein, Mané? No meu restaurante, eu vou convencê-lo a gostar do feijão verde. Está bem. Já está convencidíssimo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Justa Nobre, um aplauso para a Justa.